E aí galerinha, tudo bem? Saiu o pré-download aí do Grand Saga, eu me perdi aqui, nem tinha notado. Quem acabou me falando foi a minha web-namorada, a Sukazama, que falou pra mim, pra mim fazer o pré-download. Você pode ver, tá baixando aí, deixa aí pra baixar. Grand Saga baixando no meu celular, lançamento é amanhã, dia 26. Eu não sei se vou ter que jogar por VPN, né galerinha, porque geralmente tem isso, porque o jogo vai ser lançado lá na Coreia. Quem me falou foi a Sukazama, a Sukazama, a Sukazama, que acabou me lembrando, mas não tinha nem percebido. Então é aí galerinha, vou deixar o link aí embaixo, vou ter que copiar aqui o link já, pra deixar aí na descrição. E vocês já fazerem o pré-download, possivelmente vai ter que usar VPN da Coreia aí pra estar jogando. É um vídeo mais rápido, espero que vocês gostem, eu vou ficando por aqui, e falou.